Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Pessoal, estava me ajeitando hoje bem cedo. Vim fazer uma outra atividade, pegar mais madeira na serraria para levar para a marcenaria. Eu tenho dois amigos que são engenheiros, engenheiro civil, o Marcos e o Marcelo. Um abraço aí, Marcos e Marcelo. Muito obrigado aí por vocês darem aquele apoio aí no meu trabalho. E o que acontece, pessoal? Eles me ligaram para eu fazer uma missão lá para eles, negócio de uns fretezinhos. Então, o vídeo de hoje é mostrando toda a rotina nesse frete que eu vou fazer para eles. Mostrando toda a rotina, passo a passo. Se vocês tiverem alguma dúvida em termos de frete, deixem seus comentários aí. Deixem seus comentários perguntando alguma coisa que eu vou estar respondendo. Deixem seus comentários aí que eu vou estar respondendo. Então, pessoal, vamos deixar de bra-bra-bar e vamos para o vídeo. Fala, galera! Já na estrada aqui, rumo ao frete, indo lá para o local. Aqui nós estamos subindo aqui um elevado, né? E aqui fica... nós estamos passando aqui... Vocês podem ver aqui, ó. De um lado é mata, ó. De um lado é mata. Aí, de outro lado aqui, ó. É o Shopping. O Shopping Grão Pará. Nós estamos passando aqui agora. Aí, estamos indo... Estamos indo aí para o local do frete onde a gente vai pegar os materiais. Aí, eu vou mostrar para vocês aí... Aqui é o Grão Pará, ó. Eu vou mostrar para vocês aí... Algum trechozinho aí da... Algum trecho aí da viagem. Para vocês estarem acompanhando aí. Tudo tranquilo aí, como é que funciona. E lembrando aí, ó. Esse shopping foi construído aqui no meio do mato, ó. Olha aí, o mato é do lado e outro aí, ó. Bacana esse shopping aqui. É top. Belém do Pará. Minha querida Belém do Pará. Acabamos de chegar aqui na empresa. Agora, eu vou carregar o carro. Esperando aqui o cara abrir o portão. Para poder carregar o carrinho. Essa daqui é a antiga TV Cultura de Belém do Pará. Carregar o carrinho aqui para a gente... Aí, depois do carro tudo carregadinho, aí eu vou mostrar o carro carregado para a gente ir para a próxima missão. Aqui é um prédio. Estão reformando. Isso aqui é um dos amigos meus que são engenheiros. Ali estão reformando esse prédio aqui. Olha, galera. Acabamos de chegar aqui. Já estamos carregando o carrinho. Está aqui o nosso amigo Afonso. E a galera aqui, ó. Botando... Fica a mão na massa. Fica a mão na massa. Daqui a pouco... Nós vamos estar descarregando lá no local de entrega do produto. Daqui a pouco eu vou mostrar aí para vocês o carro carregado já. Está aqui, galera. O carro já está carregado. Carregado só o filé. Vocês podem ver a carroceria do carro. Ela é curta. Aí a madeira ficou tudo para fora. Mas já coloquei aqui o negócio de uma... Sinalização, ó. Tudo bonitinho. Vai já pegar a estrada, já. Então é isso, galera. Quando chegar lá, eu mostro para vocês lá. Chegamos aqui em Ananindeua. Estamos aqui na estrada, na rotatória aqui. Exatamente aqui na rotatória do 40 horas. Fazendo a rotatória aqui. Aí estamos seguindo aí para... Nosso local de entrega. Estamos seguindo. Daqui a pouco a gente vai parar ali para almoçar. Já está na hora do almoço. Vamos pegar aqui a rodovia. E assim vamos caminhando aí para o nosso local de entrega. Para fazer a primeira entrega. Depois a gente vai para o outro frete. Não vai esperar o outro lado. Não vai esperar o outro lado. Não vai esperar o outro lado. Vanguardou a cara. Pessoal, acabamos de chegar aqui no restaurante Ponto Certo da Sopa, que fica aqui localizado aqui próximo do Bombeiro, vocês que estão aqui nessa área da Cidade Nova, estiverem procurando um local para almoçar, restaurante Ponto Certo da Sopa, aqui perto do Bombeiro, churrascão aí de primeira qualidade, estou aqui eu e meu ajudante, estamos aqui dando aquela trocadinha, aqui a pouco, e a gente vai lá descarregar o carro, então é isso aí pessoal, só na marca. Olha aí galera, vocês que falam lá no ponto que o cara é só comer e dormir, olha ele trabalhando aqui ó, está desmanchando aqui a cordinha. Vem, vem dá um alô para a galera aí, Luciano. Olha, trabalhando mano, para pagar o almoço. Fala Marcos, já chegamos aqui, chegamos aqui no Bombeiro, está aqui o seu Edson aqui, já estão descarregando o caminhão, descarregando, daqui a pouco a gente vai pegar o beco lá para pegar a próxima carrada, lá no IESP, Marituba. É isso aí galera, aqui acabamos de chegar aqui na segunda colheita dos materiais, o carro já está carregado, está aqui ó, tudo carregadinho, tudo bonitinho, daquele jeito, passando aqui da carroceria, metemos ali o negócio de um saco na ponta do, na ponta do vergalhão, aí está desse jeito aí ó, está aqui o meu parceiro, meu ajudante, esse ajudante come para desgrama mano. Esse aqui, esse aqui é bom de boca, está ali o nosso amigo ali, como é o nosso amigo Pinduca, na área ó. Olha o Barreirinha, lá atrás o Barreirinha, e é isso aí. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero ter agradado vocês aí, espero ter ajudado vocês aí em alguma coisa. Pessoal, se vocês têm dúvida do carrinho, entre nos comentários lá, deixe seus comentários, que eu vou estar respondendo lá de um por um. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.